Fala, galera. Boa tarde. Como vocês estão? Espero que bem. Estamos hoje aqui com uma grande presença. Bruno Lelis. Obrigada, Bruno, pela sua presença. É um super prazer para a gente tê-los aqui. Galera, o Bruno é um cliente nosso das antigas. Temos aprendido com ele grandes coisas ao longo do caminho. E tenho certeza que ele vai trazer muita coisa legal para vocês hoje. Então, é isso. Para dar aquele recadinho, curtam o vídeo. Se inscrevam no nosso canal para vocês ficarem sabendo tudo que a gente posta, todos os vídeos semanais em primeira mão. E é isso. Toda quinta-feira, às 5 horas, estamos aí. Deem um like no vídeo e vamos com tudo. Aproveitando para lembrar vocês que esse Web Seminário é um Web Seminário que pode ajudar muito você a se tornar ainda mais parceiro do Nivo. Vamos lembrar aqui do programa de parceria que a gente tem com os nossos contadores. Então, fiquem ligados. Aproveitem todas as dicas. E se tiverem alguma dúvida em relação ao programa de parceria, pode mandar um e-mail para a gente. contato.arroba.nivo.com.br Vai ser um prazer ajudá-los. Então, para lembrar vocês, hoje a gente vai falar como que você, contador, pode se transformar num contador-consultor em apenas 24 horas. Então, o Bruno vai trazer dicas valiosíssimas aí que pode fazer vocês virarem a chave ainda para 2019. Ainda para o início de 2019, melhor falando. e é isso. Fiquem ligados. E, Bruno, mais uma vez, obrigada pela presença. E a bola está com você. Vamos lá. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. Boa tarde, pessoal. É uma honra ter sido chamado aí para falar um pouquinho sobre minha experiência com o Nivo e sobre como que está sendo aqui o dia a dia aqui em Goiânia, no meu escritório. Goiânia é terra boa. Terra boa, terra boa. E aí, vou tentar trazer aí o melhor e os melhores pontos das minhas experiências que eu estou tendo aqui. Realmente, eu sou uma das pessoas bem antigas aí do Nivo. Na verdade, o Nivo foi quando que abriu? 2012. 2012. E eu sou parceiro de vocês aí desde 2014. No projeto anterior, né? Da parceria. Legal. E aí, vou tentar trazer aí essa experiência desde o início. Vou contar um pouquinho sobre mim, sobre minha história também, mas mais para o final, eu vou trazer aí o que que... Do meio para o final, o que realmente vocês podem trazer de benefício disso. Estou numa caminhada ainda, mas o Nivo entendeu que eu tenho alguma coisa a agregar, então vamos lá, né? Vamos com o Nivo. A gente tem um valor aqui no Nivo que é aprendemos e melhoramos todos os dias. Então, com certeza, todos nós estamos caminhando aí. Com certeza. É a união que vai trazer um pedaço de cada um e vai trazer a força aí para todo mundo, né? Não tenho dúvida disso. Vamos lá, vamos começar? Bora lá. Bora lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui só para eu não me esquecer de nada. E aí, depois a gente tira ela. Bem, pessoal. Essa aí é a minha empresa, tá? A Sigma. Eu tenho essa logo aí e eu falo que a gente é além da contabilidade. Bem, e aí eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Primeiramente, para vocês entenderem aí minha formação e tal. Bem, meu nome é Bruno Leles. Tenho 34 anos. Sou sócio diretor aí da Sigma Contabilidade, que trabalho aí há muito e muito tempo. Sou sócio também de uma distribuidora de dermocosméticos. Coloco aí, porque vocês vão entender um pouquinho mais na frente, que isso me trouxe uma experiência um pouco melhor de uma pequena empresa comercial. Tenho graduação em ciências contábeis, né? Tenho 17 anos de experiência em gestão contábil. E tenho formação em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV. Bem, e atuo aí na consultoria de gestão administrativa financeira de pequenas empresas. Meu foco, então, é este. Pequenas empresas. Bem, e aí eu trago aí meu propósito. Acredito que é o propósito de muita gente e uma delas é o próprio Nibu. Então, eu me identifico, inclusive, por isso. E esse propósito, ele foi, na verdade, eu assumi ele como propósito depois da vinda do Nibu e depois de evoluir bastante com o conhecimento e as necessidades do empresário. Então, qual que é o meu propósito? Auxiliar pequenos empresários a gerir melhor seus negócios através de uma gestão simples e eficiente. Então, o Nibu está me ajudando nessa gestão simples, mas eficiente, né? Bem, a Sigma Contabilidade gestão, onde eu sou diretor, sócio-diretor, é uma empresa de contabilidade para pequenas empresas. Nós fazemos hoje alguns cursos de gestão para pequenas empresas também. Possuímos um escritório virtual com sala de atendimento e treinamento. fazemos hoje, já há algum tempo, desde 2015, BPO financeiro, uma terceirização do departamento financeiro, né? 2015 de uma forma bem amadora, mas hoje a gente está se especializando mais e tornando um pouco mais profissional. Hoje, já somos mais profissionais nessa área. consultorias de gestão para pequenos negócios, assessoria em abertura de novos negócios, isso incluindo modelagem, né? E análise desse novo negócio. Diagnóstico financeiro e modelagem de negócios que já existem e diagnosticar essa empresa financeiramente e no seu modelo. Assessoria de captação de recursos e um pouco de assessoria jurídica, que um dos nossos sócios é advogado. Mas nada muito complexo, não. Bem, eu quero falar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem aí um pouco sobre como que eu cheguei até o momento, tá? Eu sei que todos passaram por muitas dificuldades e devem estar ainda em dificuldade, muitos de vocês. Eu não estou diferente disso ainda, tem muitas dificuldades, mas eu acho que estou achando um caminho, né? E com certeza com a ajuda do Nilo. Bem, então a minha trajetória é o seguinte. Comecei na Acreditar Auditoria, em 2001. Então, eu tinha aí nessa época 17 anos. Era uma empresa do meu pai. Meu pai é contador, primeiramente. E depois que ele veio formar e fazer advocacia, então hoje ele é formado em Contabilidade e Advocacia, e essa empresa, basicamente eu entrei lá para passar o tempo e não ficar à toa em casa. E aí fiquei lá há alguns anos, dois anos. E aí, em 2003, abri a precisão contábil juntamente com meu pai, em agosto de 2003. Ele desfez a Sociedade da Acreditar Auditoria, saímos lá com apenas 10 clientes e começamos o escritório sozinho, nós dois. Em abril de 2006, foi quando surgiu a Cigma Contabilidade e Gestão, que é a empresa, o escritório que é hoje. Surgiu de uma oportunidade de junção, a Cigma Contabilidade já existia, e eu incorporei a precisão contábil. Então, eu juntei, fez com... São duas pequenas empresas, eram duas pequenas empresas, e como se fosse uma união de forças aí. A precisão contábil, então, deixou de existir, passou a ser só a Cigma Contabilidade. E formei em Ciências Contábeis no fim deste mesmo ano. Até então, eu estava fazendo contabilidade ainda, então, formei em 2006. Em 2007, depois de ter formado, depois de ter passado aí uns cinco anos, quatro, cinco anos trabalhando com contabilidade e fazendo contabilidade, eu senti a vontade e uma necessidade em me especializar em gestão financeira. Vi as dificuldades das empresas, era uma área que me interessava, que eu gostava, e aí eu resolvi fazer essa... me especializar nessa área de gestão financeira. Então, foi aí que eu fiz meu MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGB. E aí, em 2000... E aí, isso 2006, 2007, formei, acredito, 2007 ou 2008. E aí, eu passei aí vários anos com essa formação, contabilidade e gestão financeira, mas tendo muita dificuldade em aplicar os meus conhecimentos desse MBA dos pequenos empresários. Eu continuei tendo clientes que estavam quebrando sem eu conseguir ajudar. Por quê? Porque eles tinham dificuldade em gerar dados. E esse MBA, com muita informação técnica, são para médias, grandes empresas. Então, o pequeno empresário não tinha dados para conseguir auxiliar e analisar dados, né? Bem, em 2014, depois de vários anos, em 2014, nós tínhamos aí em torno de 100 clientes atendidos. Em 2015 e 2016, acho que todos, eu não fui diferente disso, a Sigma não foi diferente disso, tivemos uma redução de... teve a crise, né? Iniciou-se a crise, pelo menos falada, tivemos uma redução de clientes atendidos e faturamento em torno de 20%. Então, foram dois anos de adaptação e reestruturação. Bem, acho que é aí que eu comecei a me preocupar e me desesperar um pouco e a procurar me adaptar e reestruturar, né? Na nova realidade. bem, de lá para cá, então, a Sigma vem se transformando. E, enfim, uma busca infinita por mudanças e por melhorias. Então, essa é a minha trajetória. E, 2015, 2016, 2017, 2018, mas, mais precisamente, 2015 e 2016, qual que era o cenário, eu acho que até hoje eu me encontro um pouco nisso, mas, qual que era o cenário em 2015 e 2016 que eu acredito que a maioria de vocês se encontrava ou se encontra ainda? Bem, uma grande quantidade de obrigações, né? Fiscais, trabalhistas, etc. Lançamentos contábeis totalmente manuais, pelo menos, a minha realidade era que todos os lançamentos contábeis eram manuais. A documentação desses clientes, dessas empresas, desorganizada ou inexistente, né? Falta de informações financeiras precisas e reais, isso me incomodava muito porque eu fiz minha, eu tive a minha formação no estudo em gestão financeira e eu não conseguia ter informações para ajudar. Crise no mercado brasileiro, claro, com inúmeras empresas passando por dificuldades financeiras, inclusive diversas empresas fechando as portas, né? E eu sempre conseguia ajudar. Então, isso que era o meu cenário, né? Esse era o meu cenário e o cenário da maioria de vocês naquela época e talvez hoje ainda, tá? Eu, e aí o que que me veio, né? Quando comecei a virar o jogo, coloquei isso, porque naquele momento eu comecei a me mexer e a procurar alternativas, procurar soluções, porque não poderia continuar dessa forma, né? Daquela forma. Então, o momento mais importante foi quando eu conheci o Nibo. O Nibo, eu conheci ele por volta de 2014, eu já conheci então em 2014 o Nibo, mas eu não utilizava. Eu conheci tal e aí eu não conseguia visualizar e não foquei no Nibo, não visualizava que isso era o que iria me trazer um benefício, né? Em 2015, bem, percebi então que em 2015 seria o Nibo que me permitiria transformar essa realidade, né? E de fato foi o Nibo que me proporcionou reduzir, foi, realmente foi o Nibo que me proporcionou isso, né? Ele me proporcionou a reduzir drasticamente o meu tempo de execução contábil, a reduzir os lançamentos manuais e passar a importá-los ao invés de lançar, né? E sim, importá-los e validá-los e ainda poder proporcionar um sistema de gestão financeira simples e eficiente ao cliente, né? Para gerir, para esse cliente, para esse meu cliente gerir melhor o seu negócio, né? Bem, em 2015, eu digo isso porque foi quando me deu o start, conheci, voltei a conhecer o Nibo e a estudar sobre ele, a fazer alguns testes, fiz uma, uma, fui a São Paulo fazer, é, uma, visitei o Nibo e fiz um, não me lembro o nome, como eles chamaram, mas como se fosse um treinamento é, do sistema, né? E aí, em 2015 mesmo, foi quando eu peguei o primeiro cliente para fazer a gestão financeira, e aí eu utilizei o Nibo para fazer essa gestão financeira dele. Bem, como eu fiz isto, no caso, a utilização do Nibo a virar o jogo, né? Bem, eu primeiro, aqui eu coloquei que primeiro eu comecei a oferecer o Nibo de gestão financeira gratuitamente. Foi isso, mas, é, nesse cliente que eu tive a oportunidade em 2015, eu peguei, criei uma licença do Nibo gestão financeira, implantei nesse cliente, comecei a fazer a gestão financeira dele, e aí, eu conheci melhor o Nibo, e aí sim, eu comecei a oferecer o Nibo gestão financeira gratuitamente para todos os meus clientes. basicamente fiz um e-mail com todos os benefícios do sistema, inclusive a integração contábil, que ia facilitar o meu trabalho, a integração dele, facilitar a troca de informações, e aí, com isso, os clientes interessados, eu fazia uma visita de apresentação e implantação, então eu fazia, fiz várias visitas em todos os clientes que tinham interesse, mostrei o sistema, demonstrei os benefícios que ele poderia trazer para a gestão financeira dele, todas as funções do sistema, anexação de comprovantes, que não seria necessário, inclusive, ele mandar a documentação física para mim, porque ele estaria anexado dentro dos próprios lançamentos, eu não iria precisar mais fazer os lançamentos manuais, e sim, eu iria importar e analisar esses dados, e aí, então, isso iria minimizar o risco de uma classificação errada, cada cliente tem uma realidade diferente, e que ele precisa de uma classificação própria, um tipo de despesa para um cliente pode ser um custo para o outro, ou a classificação normalmente são diferentes em vários tipos de despesas para cada cliente. Enfim, houve, então, neste momento, um pequeno engajamento, que proporcionou para mim o melhor domínio do nível, a aceitação do cliente, entender o que ele estava aceitando, o que o cliente estava percebendo de valor daquele sistema, e do meu, de estar oferecendo aquele sistema, se ele estava vendo só um benefício para mim, não para ele, e conseguindo adaptar a forma de abordagem disso, tá? Então, isso foi muito, muito importante, e foi um crescimento para mim, nesse momento. Esse período foi 2015 e 2016. Bem, neste processo, tive a oportunidade, então, de conquistar o meu primeiro cliente, que eu já falei aqui, de BPO financeiro, hoje eu chamo de BPO financeiro, mas antes era simplesmente uma gestão, na verdade, eu nem dava nome para isso, que foi em 2015. Essa gestão financeira foi um pouco amadora até os dias de hoje, acredito que até em 2018, tá? Bem, e aí, o que que eu percebi? Percebi que havia clientes que com o tempo deixavam de utilizar, então, eu tive engajamento, eles passaram a utilizar, eu implantei, ensinei a utilizar, eles passaram a utilizar essa gestão financeira, mas, eles deixavam, em alguns casos, deixavam de utilizar, normalmente, e principalmente, esses casos foram clientes que era o próprio proprietário que fazia e utilizava, e aí, no meio do caminho, por estar corrido com a operação, tal, ele não via tanto valor nessa utilização desse sistema, e ele acabava deixando de utilizar, e aí, passava-se o tempo, eu tinha que ficar cobrando ele a atualização daquele sistema, então, na verdade, acabou inviabilizando em alguns casos, e o que que eu identifiquei é que um dos casos, um dos motivos é que eu fazia isso de graça, eu dava o sistema para ele, então, ele parava de usar, e ele nunca tinha pago, ele deixava de usar, continuava sem pagar, só que eu estava lá pagando um sistema que não estava sendo útil para mim, eu não conseguia importar aqueles dados, porque ele não atualizava, então, se ele realmente não usa o sistema para gerir o negócio dele, não tem valor nenhum para ele, então, ele deixa de utilizar, então, foi uma percepção que eu tive, bem, e aí foi quando surgiu o controle de caixa com o Nibudox, primeiro o controle de caixa, depois o Nibudox que vinculou o controle de caixa e o gestão financeira, bem, aí eu mudei um pouco a estratégia, eu passei a utilizar em todos os clientes o Nibudox e a liberar o cliente o controle de caixa, então, existiram vários casos, eu passei, então, o gestão financeira que eu tenho contas a pagar, receber, esse gerenciamento, eu passei a repassar para ele cobrando, então, eu cobro pelo menos o custo que o Nibudox repassa para mim, que eu pago, então, hoje está saindo lá, digamos, 49 reais, depende de onde você estiver no plano de parceria, né, mas, então, digamos que 49 reais, ele paga 70 reais se ele for contratar direto, então, ele tem um ganho de valor e uma percepção de valor nesse sentido. E aí, os que não tinham esse perfil, que eu identificava que não era do gestão, no caso de gestão financeira, eu percebia quando ele mesmo, eu começava a falar sobre isso em várias oportunidades, em mandar e-mails falando sobre o que a gente disponibilizaria, e aí, os que tinham interesse, eles mesmo falavam, e os demais, eu comecei a colocar o NeboDocs, onde ele faz a cobrança do extrato bancário, né, ele cobra lá o FX, o PDF, os documentos dele, mas também o controle de caixa, controle de caixa, em alguns casos, é bem bacana, e eu tive uma aceitação, não em todos, claro, mas, é, aquele cliente muito pequeno, que, na correria lá, ele nem para para acessar o e-mail dele direito, o computador dele direito, com o controle de caixa, eu consegui alguns adeptos a fazer o fechamento dele diário ou semanal, mas só o caixa mesmo, ele registrava tudo, tudo que entrou no dia, tudo que ele pagou, então, uma mercearia, uma mercearia, não tem muitos itens, mas, é, uma lojinha pequenininha lá, que vende pouca coisa, o MEI da vida, o MEI, ele não precisa fazer isso, mas, é, aqueles pequenos que têm fatura ali 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, que já não está no MEI mais, ele conseguia fazer esse registro e ter o que de benefício? Aquele painel de acompanhamento, então, naquele painel de acompanhamento, eu conseguia um pouco de engajamento, onde os clientes realmente passaram a utilizar o controle de caixa, porque ele registrava de forma fácil, importava o extrato, lançava o caixa dele ali do dia e conseguia facilmente ter o resultado lá no final do painel, né, então, aquele painel lá foi uma forma de engajamento em vários casos da minha implantação. Bem, então, eu passei a divulgar e cobrar o Nibu Plus e o Nibu Prêmio, quando passou a ter o Nibu Prêmio, né, hoje, agora, tem o Nibu Prêmio que tem a emissão de nota fiscal de produto e controle de estoque, eu já tenho aí, hoje, foi agora em janeiro que começou a implantação, a liberação, né, mas eu já tenho hoje dois clientes que estão, um está testando e um outro que começou a utilizar, que eu consegui a adesão, né, e hoje eu forneço pelo preço de custo, então, eu pego lá o percentual e coloco que ele tem lá 40% de desconto, 50% de desconto, depende, vai depender aí para vocês do plano de parceria que vocês têm, né, bem, e aí, eu coloco aqui que eu continuo fazendo a implantação, falei que eu fazia a implantação lá do cliente, continuo fazendo, vocês podem cobrar isso ou não, em em alguns casos, principalmente quando é de produto, este ano eu estou cobrando, isso ele também dá uma percepção de valor, porque ele está pagando e eu também tenho que entregar realmente valor nessa implantação, e isso garante, está garantindo o engajamento dele, porque a implantação nossa, de um contador, não é simplesmente de a utilização do sistema, a maioria dos sistemas, quase praticamente todos, é um implantador lá que o cara é da área de informática, da área de programação, né, ele não entende nada de gestão financeira, ele não entende nada de contabilidade, na verdade, na hora que ele vai implantar lá, ele fica ligando para o contador, né, ou ele põe o cliente para ligar. Um dos benefícios do Nibo, juntamente com a contabilidade, é isso, eu dou uma percepção de facilidade para ele, muito maior, eu libero uma licença para ele, cadastro a empresa dele, faço as primeiras configurações, é, monta um cronograma de implantação com ele, onde eu vou rolar uma vez, depois eu faço uma segunda visita ou por Skype mesmo, onde eu acompanho ele, é importar uma nota fiscal de entrada, a fazer os agendamentos, qual é a rotina ideal para ele, que isso faz parte de um dos vídeos do Gabriel, é aquele, gestão financeira em três passos, eu assisti aquele vídeo lá umas três, quatro vezes, que eu assisti, achei legal, depois assisti de novo, fui anotando, depois eu, na hora que eu fui fazer, ia fazer um cronograma de implantação, eu vi a necessidade de novo, é, e aí eu, eu montei um cronograma para isso, então, vou falar isso para o Gabriel, ele vai ficar feliz, hein, vou falar isso para o Gabriel, ele vai ficar feliz, hein, pois é, não, o Gabriel, eu sou fã para caramba, viu, eu quero conhecê-lo ainda pessoalmente, ainda não conheço, legal, é, e aí, o que que, o que que aconteceu, é, essa implantação, é muito mais avançada, muito mais valor, para ele, do que qualquer outro sistema, eu não estou ensinando ele, simplesmente, a usar o sistema, operacionar ele, ah, eu vou, para eu emitir uma nota, o que que eu faço? Ah, você clica aqui, aí você preenche esses dados, não é, simplesmente isso, eu faço uma implantação, que é isso também, mas também, como ele vai fazer, a gestão financeira, e o controle financeiro dele, na ferramenta, no NIPO, então, é esse valor, é, é, muito grande, que eu percebi, a, eu tive a percepção do cliente, e na hora que ele percebe, na hora que eu começo a falar sobre isso, sobre esses benefícios, é, é, nitidamente, você percebe, o valor que ele está vendo naquilo, então, assim, essa semana mesmo, eu marquei com o cliente, acho que foi na quarta-feira, antes de ontem, ele foi lá de manhã, em questão de meia hora, eu reuni com ele, que é uma empresa nova, tal, eu faço uma, uma reunião inicial de, de alinhamento, para, para ele entender, as rotinas, né, e aí eu falei para ele, ele tinha, inclusive, estava querendo, estava contratando um outro sistema, eu falei para ele, olha, eu tenho nível, eu não indico nenhum outro hoje, por quê? Porque eu conheço ele, tenho um domínio, e eu consigo implantar para você, e deixar tudo pronto, você não vai ter dificuldade, inclusive, você que tem uma, contratou uma secretária hoje, você, ele tinha acabado de contratar uma administrativa financeira, que eu falei, olha, nem você vai ter nenhuma dificuldade, você não vai ter dificuldade de ensinar a sua funcionária, eu vou lá, né, minha equipe vai lá, e, no caso, nesse caso desse cliente, a gente agendou para, para a pessoa ir lá, né, ela chama Lidiane, e ela vai, e a gente passa todos os processos, né, então, esse valor, a gente consegue ver que ele, que o cliente percebe. Bem, e aqui eu trago uma, uma imagem, esse aqui, é um, é um, é a parte de um folder que eu faço, que eu fiz, ele, eu tenho ele digital também, que eu mando para alguns clientes, dependendo do, do caso, mas eu utilizo isso aqui, eu vou falar um pouco mais na frente sobre, algumas coisas que eu estou fazendo também, para ensiná-lo, é a gestão, e é isso que faz parte, o que que é isso? Eu peguei os planos do Nibo, lá o Nibo, ele tem lá no, no site do Nibo, o Nibo Plus lá de R$109, o Nibo Premium de R$259, e o controle de caixa, o Nibo não comercializa, é só os contadores que têm acesso a ele, que é bem simples, bem menos opções, e aí eu coloco lá, plano exclusivo, Sigma, contabilidade, então eu coloco lá, plano exclusivo, Sigma, controle de caixa, plano exclusivo, Sigma Plus, plano exclusivo, Sigma Premium, e aí eu coloco, Sigma, controle de caixa, é grátis, o Plus é R$49, e o prêmio R$149, esses valores, são valores, de custo meu, hoje, na linha lá, dos descontos da parceria, então, eu entrego isso, e ele consegue ver valor, do que a Sigma, está entregando de valor para ele, no sistema financeiro, ele consegue visualizar aqui, eu consigo, claro, qualquer contador consegue, é só querer, eu consigo hoje, fornecer um sistema, simples, eficiente, muito bom, por um preço, metade do preço, ou nem isso, então, é um material que eu coloco, bem, vamos lá, então, mas, mesmo assim, não é fácil, né, e não é rápido, é, eu estou nesse processo, eu tenho aí, muito ainda, eu estou longe da maioria, dos meus clientes, no Nib, na verdade, eu devo ter aí, em torno de, 30%, eu, claro, não vou chegar no 100%, mas, eu quero chegar, mais próximo disso, mas, a minha, a próxima meta, é 50% dos meus clientes, utilizando o Nib, ou, de alguma forma, utilizando a integração do controle de caixa, de alguma forma, eu tendo, esse, algum tipo de integração, algum tipo de facilidade, né, bem, e aí, o que que eu percebi, né, que continua sendo difícil, eu percebi, que o pequeno empresário, é muito amador, em gestão financeira, né, é, que esse empresário, esse pequeno empresário, sabe muito pouco, de controle financeiro, é, e, de análises financeiras, ele, sabe muito pouco, ou não sabe nada, de controle financeiro, e muito menos, analisar, é, esses dados financeiros, né, e aí, eu percebi, que muitos empresários, não controlam de forma, é, não é que eu descobri, né, não, não foi que eu percebi, somente nesse momento, mas eu caí a ficha, que, que mesmo, isso tudo, que eu estava fazendo, é, eu estava tendo engajamento, mas eu esperava um engajamento maior, eu esperava que eu estivesse ajudando mais, né, é, basicamente, não estava satisfatório para mim, então, eu percebi que muitos empresários, não controlam de forma satisfatória, é claro, e muito menos, analisam esses dados financeiros, né, e aí, eu entendi, que eles precisam aprender isso, eles precisam aprender, um pouco, de gestão financeira, precisam saber, é, o básico, e muitos não sabem nada, não é que eles sabem pouco, não sabem nada, então, é, para mim, é, eu entendi que eles precisam aprender sobre isso, então, é, aí, o que eu trago mais, é, que eu entendo hoje, é, nesse webinar, o que eu trago de mais, valioso, ou talvez, o, o que, o Nigo percebe que, que foi mais bacana, por ter me chamado, é que, então, durante esse cenário, de tudo isso que eu entendi, eu montei um curso de gestão financeira, né, para pequenos empresários, o título do meu curso, é exatamente isso, curso de gestão financeira, para pequenos empresários, né, bem, esse curso, é, ele é voltado, a qualquer pequeno empresário, não só o pequeno empresário, meu, meu foco, ele, é atingir esse pequeno empresário, e, impactá-lo, de alguma forma, é, eu cobro hoje, por esse curso, ele é de um dia, é, ele é um dia inteiro, de curso, basicamente, o que que eu faço, eu cobro, esse curso, vou te, vou dar uma, uma colocação, de preço aqui, eu cobro, um valor pequeno, por exemplo, 200 reais, no curso, 200, 250 reais, e cobro, do meu cliente contábil, né, aquele cliente que tem, que paga mensalmente, para mim lá, tem um contrato comigo, de assessoria contábil mensal, eu cobro apenas 70 reais, e tem casos, inclusive, que eu, que eu, bonifico ele, às vezes, um cliente novo, é uma ideia, eu, eu, eu cheguei a fazer isso, é, nem sempre eu faço isso, mas, o cliente que eu, fechei o contrato, este mês, eu forneço, um, uma, uma vaga para o curso, para esse curso de gestão financeira, que isso é muito, eu vejo muito valor, não só para ele, mas para mim também, e é apenas um dia, então, um dia de curso, são, aí, ele começa 8h30, tem um horário de almoço de uma hora, e vai até as 5h30 da tarde, é um curso de apenas um dia, ele consegue ter o básico, é, o que ele precisa, e o básico do que eu preciso, não é? Então, ficou errado aqui a colocação, mas, com isso, eu consigo, então, conseguir, e consigo hoje, um engajamento empresário atual, que passa a entender melhor a importância de se organizar financeiramente, não é? Ele entende melhor a importância desse controle financeiro, a se organizar financeiramente, e aí, eu consigo, com isso, uma notoriedade, não é? e uma visibilidade ao escritório, a minha, ao escritório, no mercado, trazendo novos clientes, não é? Então, este curso, não só está ajudando o pequeno empresário, que é meu cliente, não está só ajudando, aos que não são meu cliente, porque eu tenho alunos, que não são clientes contábeis, não é? do escritório, mas eu consigo mostrar, que eu conheço do assunto, não é? eu falo lá no curso sobre o motivo das dificuldades do contador em gerar algumas obrigações, falo sobre, se eu pergunto para ele, para os alunos, por exemplo, você, seu contador pede, quem aqui, dessa sala, entrega o extrato bancário para o seu contador? quais aqui, quais empresários aqui, nesse curso, o seu contador pede o extrato bancário? Uma coisa, é a empresa não mandar, outra coisa, é simplesmente o contador nem pedir, que inclusive, a gente sabe que tem muitos contadores que não pedem, e não fazem, essa contabilidade, nem o livro do caixa, bem, então eu consigo isso, e essa visibilidade, essa notoriedade, isso está me trazendo novos clientes, só pelo fato de estar fazendo esse curso, e é um curso simples, qualquer um de vocês consegue, montar um curso desse, se precisarem de auxílio, podem entrar em contato comigo, eu vou dar meus contatos, mas é uma coisa que vai impactar, e até continuando aqui dos benefícios, eu coloco que, e mais, eu consigo atingir o meu propósito, que é, trago aqui de novo meu propósito, meu propósito é auxiliar pequenos empresários, a gerir melhor seus negócios, através de uma gestão simples e eficiente, então eu tenho o Nibo, que eu forneço para ele, e eu tenho inclusive a implantação facilitada para ele, onde eu auxilio ele a colocar em prática, a gestão financeira dele, e faço um, e dou um curso de gestão financeira, onde eu ensino ele, a implantar, e a fazer a implantação do controle financeiro dele, e eu estou muito pautado ao, ao sistema Nibo, então no meu curso eu coloco muito o sistema, até dou exemplos do sistema, coloco lá o painel de acompanhamento, falo lá das facilidades que vários sistemas têm, e aí eu cito o Nibo novamente, que é da integração bancária, onde facilita a conciliação bancária dele, então eu consigo várias coisas, e uma delas é atingir o meu propósito. Bem, e aí, assim, eu tenho um cenário muito melhor, qual cenário é isso? Que cenário melhor é isso? Empresários com maior consciência financeira, empresas mais saudáveis e sustentáveis, eu acredito que tem aí, acho que 100% de vocês aí, dos contadores que estão assistindo, tem um caso de cliente que quebrou, ou desistiu e fechou as portas, tudo isso são menos clientes, né? Menos um cliente na carteira, menos um cliente a ser atendido, e menos faturamento. Então, este cenário melhor engloba empresas mais saudáveis e sustentáveis, são empresas que duram mais, são empresas que duram mais no seu escritório, pelo simples fato delas se manterem mais tempo ativas. Então, menos empresas quebrando, né? Maior organização financeira e documental, então eu tenho clientes mais organizados, financeiramente, clientes que têm documentos mais organizados, onde me mandam mais organizados, onde muitos casos nem precisam me mandar, porque eles anexam no Nibu, ou eles me mandam pelo Nibu Docs os comprovantes, onde hoje o Nibu Docs está até lendo os arquivos e identificando aonde é, qual é aquele comprovante, em qual linha do extrato ele está, ele até sugere qual lançamento você fazer, qual conciliação é, ele vai salvando aqueles palpites, ele vai gravando isso, e no próximo lançamento que tiver igual, ele vai te sugerindo para você ir confirmando. é um trabalho que eu sei e não foi, não está sendo fácil, mas ele existe uma rotina e um passo a passo, onde quando você consegue organizar todas essas rotinas e ir colocando em prática, o trabalho fica muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais rápido, seguindo, segue uma sequência rápida, como se fosse uma fábrica realmente de execução, de contabilidade. Bem, tem o maior engajamento no Nibu, com o Nibu, então, eu tenho muito mais clientes que têm vontade e que querem ver o valor do Nibu, do Nibu gestão financeira, e querem o Nibu, então, em todos, na verdade, eu vou falar todos, mas eu estou, eu fiz alguns, não, muitas turmas, né? Hoje eu estou fazendo uma turma por mês, essa é a minha meta, é a minha obrigação, eu faço uma turma do curso de gestão financeira por mês, obrigatoriamente, pode ter uma pessoa, mas eu vou fazer, e em todos os cursos, todas as aulas, eu tive, pelo menos uma pessoa, que me perguntou, e me pediu para colocar o Nibu para eles, então, em todos esses cursos, em todas elas, teve um cliente, uma empresa que falou, olha, quanto que é, como é que é, normalmente eles perguntam, antes de eu mostrar aquela parte, aquele material azul, que eu mostro no curso, no final, eles me perguntam, mas como é que funciona esse sistema? E aí, eu coloco para ele, coloco o benefício que eles têm com o Nibu, então, eu estou, gradativamente, com o curso também, tendo clientes novos no Nibu, né? De forma, de forma do próprio cliente me pedir, né? Sem eu precisar, demandar, tanta energia, para que, para convencer aquele cliente de utilizar, né? Bem, maior envolvimento com a contabilidade, né? Eles passam a se envolver mais com contabilidade, eles me veem pessoalmente, é a questão lá da notoriedade, visibilidade, esse cliente que assistiu o meu curso, ele vê, nossa, o Bruno, que é meu contador, entende de gestão financeira, qualquer coisa que eu precisar lá, se eu tiver em dificuldade, ou eu quiser me organizar melhor, ele vai me ajudar, eu já sou cliente dele, então, ele vai me ajudar com certeza, é uma prioridade dele, e, enfim, né? Maior valor dado ao serviço contábil, meus clientes, que, que teve essa pegada, ou que assistiu, que assistiu o curso, às vezes não assistiu ainda, mas viu o que eu estou fazendo, estão dando mais valor nos meus serviços contábeis, não somente nos serviços e na área de gestão financeira, né? Que hoje eu dou consultoria financeira, faço terceirização de financeiro, de gestão financeira, mas, este mesmo cliente, ele está dando mais valor nos meus serviços contábeis, né? Ele está entendendo melhor por que que, muitas vezes, eu não consigo entregar o balanço patrimonial para ele, né? O livro diário para ele, ele começa a entender que uma coisa influencia a outra, que eu não consigo fazer se ele não me entregar dados, se ele não me entregar documentação, e se ele não me, às vezes, entregar, mas não me entregar de uma forma preciosa, uma forma mais fácil e, às vezes, classificada, tal. Então, isso foi um outro valor que eu consegui visualizar nesse curso. Bem, e aí, eu vou trazer aqui para vocês, eu trouxe aqui para vocês o que eu abordo no meu curso. Para que que eu estou trazendo isso? Para facilitar, eu acredito que possa ter pessoas aí que estão assistindo, alguns de vocês que queiram fazer e montar um curso desse, então, eu já vou começar a mostrar algumas coisas aqui, pouca coisa, coisa mais, porque o tempo também é curto, não dá para eu falar tudo sobre isso, mas, eu tirei as principais partes, as partes mais importantes que eu acho fundamentais que vão conseguir auxiliar vocês a montarem esse curso, tá? Então, o que que eu abordo, né? aqui eu trouxe o cronograma, basicamente, não vou explicar ponto a ponto, mas, se vocês buscarem sobre cada ponto desse aqui, vocês vão achar na internet, vão achar em livros sobre finanças, isso aqui fica fácil, né? De vocês encontrarem esse material e montarem o próprio curso, tá? Bem, cenário. Primeiramente, eu falo sobre o cenário, tá? Na verdade, antes disso, eu me apresento, apresento a empresa, isso é importante, na apresentação, na minha apresentação, eles me conhecem mais, então, por exemplo, nessa apresentação, o meu cliente lá, já é meu cliente antigo e está fazendo esse curso, ele vê que eu tenho especialização em gestão financeira, que ele não sabia, então, certeza que a maioria não sabe que eu tenho essa formação, então, isso já dá uma notoriedade, apresenta a empresa, porque aí, na apresentação, como eu fiz aqui para vocês, eu falo todos os serviços, falo o meu foco, o foco da Sigma, falo todos os serviços que ele não utiliza, e muitas vezes ele nem sabe, como, por exemplo, captação de recursos, captação de recursos, eu tenho um Goiás fomento aqui em Goiás, que é do governo do estado de Goiás, que eu consigo fazer a liberação para ele lá de um, de um, de uma linha de crédito de 50 mil reais a meio por cento, e é fácil fazer, ele não sabe que eu faço esse tipo de serviço, e com isso ele começa a entender todos os serviços que às vezes ele tem necessidade hoje, e deixo, depois disso, eu peço para todos se apresentarem, apresentarem a empresa deles, venderem, fazer o jabá deles, venderem o negócio deles, podem levar material, falo para eles podem levar material para distribuir um para o outro, então eu faço esse para ter um pequeno network, e aí eu venho para o cenário, cenário é o quê? Falo sobre as duas mil empresas que fecham no Brasil, falo sobre os índices como apenas 37% das empresas sobrevivem a cinco anos de existência, fazem cinco anos de aniversário, e falo diversos outros que eu peguei lá nas pesquisas do Sebrae mesmo, que isso na internet acha fácil também. Aí eu começo, estruturação do controle financeiro, então de manhã eu falo sobre a estruturação do controle financeiro, falo sobre planos de contas, falo sobre um modelo de planos de contas que eu acho ideal, entrego um modelo de planos de contas para ele no Excel, e PDF, no material, aí depois eu falo sobre os controles diários, aí nesse controle diário eu volto lá no vídeo lá do Gabriel, três passos, como fazer seu controle financeiro em três passos, então esse controle diário aqui tem um pedaço lá, assisti vários outros na internet que eu fui pegando um pedaço daqui, outro dali, conciliação de contas, basicamente tirei do Nibo, como é que é feita essa conciliação bancária, coloco algumas coisas sobre isso, um outro que eu assisti na internet que é gratuito também, chama For Blue, essa empresa não conheço o pessoal de lá, mas eles dão curso de gestão financeira pela internet, pequeno empresário, então eu peguei informações deles lá também que ajudaram a montar o meu, e o deles é bem básico assim, mas me ajudaram a montar, falo sobre controle de contas a pagar e receber, tirando do Nibo lá mesmo, falo, eu tenho um checklist de implantação para ele conseguir implantar, quais são os passos que ele tem que seguir para implantar esse controle financeiro, então no fim eu coloco esse checklist, e esse checklist eu vou mostrar aqui para vocês, depois o pessoal vai mandar para vocês eu vou disponibilizar esse material, então esse checklist é bem bacana, é muito simples, muitas vezes, às vezes vocês vão olhar para esse checklist e vão dizer, cara, mas isso é muito simples, isso aí ele sabe, ou eu mesmo sei, sim, é muito simples mesmo, é simplicidade que eu trago no curso, depois que esse ano eu fui lá na conferência, em outubro, e lá na conferência mesmo, não me lembro quem é que falou, na verdade, não foi só uma pessoa que falou, cara, todo, ah, mas eu não sei, eu conheço muito pouco sobre gestão financeira, o que eu for falar para ele, como é que eu vou dar uma consultoria que eu conheço muito pouco, foi falado lá e eu falo, eu acredito muito nisso aqui, os empresários sabem muito, mas muito menos do que qualquer um de vocês, vocês sabem muito mais, então, fale sobre, fale, olha, eu te dou, eu te ajudo aqui, te dou uma assessoria, te dou uma consultoria, pago, não pago, não importa, mas ajude o seu cliente a melhorar o controle dele financeiro, e eu tenho certeza que as coisas simples, as coisas básicas básicas que vocês sabem, que vocês acham, ah, não vou falar isso que meu cliente já sabe, não, não sabem, a maioria não sabe, então, faça, vai lá, faça uma consultoria, ah, sem pouco, vai lá, faça assim mesmo, você vai se surpreender com o tanto, e eu acho que aqui eu estou falando e repetindo vários outros que já falaram e passaram por aqui, muitos de vocês já sabem, mas enfim, estou repetindo, eu acho que isso realmente é importante. E aí, depois, eu falo sobre análise financeira, então, metade do dia é sobre como controlar, e eu ensino isso, depois eu falo sobre análise financeira, isso aqui tem um pouco de conhecimento, um pouco técnico, mas eu trago bem simples, trago só os pontos fundamentais, e aí eu coloco aqui para vocês o que eu acho que é importante vocês falarem, se vocês forem dar uma consultoria para o cliente, ensinarem ele, ou fazer um curso, quais são os pontos que eu acho que é importante? Análise fluxo de caixa, aqui o Nível mesmo tem o webinar e tem outros vídeos falando sobre fluxo de caixa, o próprio Nível tem fluxo de caixa lá, é uma ferramenta muito legal e que muitos não utilizam, na verdade, acho que até a maioria não utiliza, mas é muito bacana. formação de preço, eu falo sobre formação de preço, o que é importante pensar na hora de formar o preço, como formar esse preço. Ponto de equilíbrio, uma das coisas do cenário lá, o primeiro ponto que eu coloco, no início do dia, eu coloco o cenário das empresas no Brasil, 42% das empresas não sabem quanto ele precisa vender para empatar, ele não precisa, ele não sabe quanto ele precisa vender para ter um lucro de 5 mil reais, 42%, é impressionante. Outro dado importante é, e que eu também peguei lá na pesquisa do Sebrae, 61% das empresas, dos empresários, não procuraram, não buscaram ajuda em nenhuma instituição da área, como o Sebrae, e nenhuma pessoa da área, uma pessoa que, ou um contador, ou uma pessoa de gestão, que antes já abriu o negócio, 61% não teve nenhum apoio, fez sozinho na tora. Então, em contrapartida, 37% sobrevivem há 5 anos. Aí você pode perceber aí, esse 61% aí, tudo quebrou, tudo fechou as portas. Então, é muito importante esse apoio, vocês, nós, somos as principais pessoas que conseguem ajudar nisso. Saldo patrimonial, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem ver mais detalhes sobre isso, vocês podem entrar em contato comigo. Ciclo econômico financeiro, também é importante, então, são coisas técnicas, mas consegue se passar de forma simples, tá? Necessidade de capital de giro, aí aqui vem aquele que eu falei para vocês lá, sou sócio de uma empresa de dermocosmética, um comércio, pequeno e tal. Eu apanhei muito em gerir a necessidade, o capital de giro dela, a auxiliar o outro sócio a gerir isso. Existem técnicas muito simples, fórmula para se calcular isso e não ter essa dificuldade, então, eu ensino isso, então, eu tinha dificuldade porque eu conhecia tecnicamente, mas eu tinha dificuldade de gerar dados para isso, então, a partir de alguns cursos que eu fiz simples, eu consegui achar uma forma de ensinar isso mais fácil e a gestão da liquidez, então, eu ensino um pouco como gerir essa liquidez que é uma das principais dificuldades das empresas, né, gerir a liquidez, gerir o capital de giro delas. E aí, eu trago dicas aí, tipo, dicas simples, tipo, não misture suas contas pessoais com as contas da empresa, muito simples, mas eu trago, falo para definir pro labore, falo sobre ter cuidado com os gastos com folha de pagamento, trago algumas referências de percentual para eles acompanharem e não gastarem muito com isso, então, enfim, é isso que eu trago e abordo no curso. E aí, aqui é o checklist que eu queria mostrar para vocês de implantação, que é, primeiro passo, escolher a ferramenta de controle, então, eu falo lá, então, escolha uma ferramenta, não importa qual seja, uma planilha de Excel, mas aí, eu falo para eles, você, existem milhares de sistemas no mercado baratos, e aí, hoje, eu indico o Nibo, e aí, eu falo um pouco sobre o Nibo, né, e os benefícios dele, inclusive, nas dicas lá, eu falo sobre o Nibo e falo melhor sobre o Nibo, os detalhes do Nibo, segundo passo, cadastrar contas de caixa e bancos utilizados, terceiro passo, cadastrar todos os clientes e fornecedores, cadastrar ou importar, né, no caso do Nibo lá, a gente importa, só precisa do, da planilha de Excel, né, quarto passo, agendar os recebimentos futuros e agendar todos os recebimentos assim que ocorrem, então, faturei hoje, né, fechei o primeiro, um contrato hoje, já lanço lá, quando é que vai vencer esses contratos, quinto passo, agendar as contas fixas, né, no caso do Nibo lá, agendar elas recorrentes e agendar as futuras que você já tem, então, você tem já contas que você comprou, um equipamento em dez vezes, você já tem lá todas as dez parcelas, já lança todas elas lá e, da mesma forma, agendar sempre assim que ocorrerem essas contas fixas, né, então, agendar da mesma forma que o recebimento. Chegou uma conta lá, de energia, essa é uma conta fixa, mas chegou uma conta lá, um boleto de uma compra que você fez, já pega ele e já lança no sistema, né, porque o sistema já, com isso, ele já vai conseguir controlar o fluxo de caixa futuro, controlar os vencimentos, que o Nibo até manda por e-mail as contas que tem a vencer naquele dia, as contas que tem a receber naquele dia, então, utilizar 100% dessa, da ferramenta que ela te dá. Sexto passo, lançar e conciliar os extratos bancários e de caixa, então, fazer os lançamentos e conciliar isso. Sétimo passo, projetar semanalmente o fluxo de pagamentos e recebimentos, né, isso aqui já é um pouco de gestão, né, não só controlar, mas de gestão do fluxo de caixa, então, você consegue, com o Nibo, projetar o que você tem a pagar e a receber na semana seguinte, por exemplo, então, semanalmente fazer isso e aí você pode colocar o funcionário que está lá para isso ou o próprio sócio, proprietário, fazer isso. Oitavo passo, calcular todos os seus índices atuais e definir metas de execução, aqui, a gente já, então, já entrou na gestão de análise, a gestão financeira mesmo de analisar os, as finanças, analisar os dados financeiros, então, no curso eu ensino lá alguns índices e dados importantes e aí aqui seria calcular eles e acompanhar mensalmente. e o sexto passo, né, analisar esses índices, analisar o fluxo de caixa, analisar o resultado mensal, o resultado mensal, o principal é o painel de acompanhamento onde tem lá pelo regime de caixa e pelo regime de competência, então, você consegue inclusive separar, mas se você achar um pouco complicado no primeiro momento, faz só gestão de caixa mesmo, depois você pode evoluir para uma gestão por competência, né, então, com o painel de acompanhamento lá no final, você consegue ter o resultado e acompanhar lá sua variação de caixa, seu resultado mensalmente e consegue, o cliente consegue fazer esse acompanhamento mensal e você como contador e como a pessoa que está fornecendo esse sistema e que tem conhecimento consegue auxiliá-lo ou às vezes ah, não, vamos, você vai fazer isso, eu implanto para você, daqui um mês eu volto e aí a gente faz o fechamento e eu faço uma análise para você do primeiro mês, aí a gente já consegue definir algumas metas para você seguir a vida aí de uma forma mais profissional. Enfim, é isso, esse aí é o checklist de implantação que eu tentei colocar de uma forma bem simples, reduzida, mas os pontos principais e primordiais que vão facilitar na implantação desse controle financeiro e a implantação do sistema que eu faço tem outras, outros passos que ficam no meio aí desses passos, né, porque, por exemplo, cadastrar a empresa lá no Nibo e fazer o cadastro lá de dados básicos da empresa, né, CNPJ, razão social, instituição municipal, estadual, o próprio certificado digital, então, tem alguns passos aí que aumentam e, então, assim, eu incorporo esse passo a passo aqui, esse checklist de controle financeiro ao a implantação e ao passo a passo da implantação do sistema. Então, eu faço uma implantação de sistema com a implantação do controle financeiro junto, tá, é uma coisa só. Bem, antes de colocar meu contato aqui, eu só queria passar, só quero passar aqui um videozinho do meu curso, que, inclusive, eu fiz hoje que eu não tinha um videozinho, mas, só para vocês entenderem um pouquinho ele. Vou rodar aqui, tá? Então, vamos lá. e aí Boa, Bruno. Ô, Mariana, eu quis colocar esse vídeo aqui porque eu fiz hoje, e sabe aqui, o pai, o pai de orgulhoso pelo filho, assim, é um dos meus filhos, então é um orgulho, eu quis passar aqui também. Mas, enfim, eu acho que é bacana porque, realmente, os dados aí simples e tal, mas isso impacta na hora de, isso aí é um vídeo de apresentação do curso, né? Mas, impacta o cliente a entender alguns dados aí de pesquisa, do cenário que ele se encontra, né? Com certeza, que legal. Enfim, é isso aí, aí são os meus contatos, tá, pessoal? Eu fico realmente à disposição. O fixo aí é do escritório, o celular é o WhatsApp do escritório, o meu e-mail aí em cima, bruno.com.br. E vocês podem mandar WhatsApp, pode mandar, pode ligar lá, pode mandar e-mail. Então, eu estou, realmente, à disposição aí. Sou fã do Nibu. Não é de graça que eu sou fã do Nibu, porque realmente me proporcionou uma mudança e hoje eu gosto muito mais do que eu faço por causa dessas possibilidades que o Nibu me deu. Tá certo? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado aí o pessoal, tá? Bruno, muito obrigada pela sua apresentação. Tenho certeza que foi super esclarecedor. Inclusive, recomendo o pessoal aí que tiver dúvidas e tudo mais, a entrar em contato com você, porque, com certeza, né, no meio do caminho aí, na prática, surgem alguns insights e algumas coisas que tenho certeza que você pode ajudar, compartilhar e, enfim, deixar o caminho um pouco mais fácil e mais tranquilo. Isso. Pois é, eu estou à disposição. Qualquer pessoa que quiser montar esse curso, pode falar comigo. Eu ajudo sem problemas. Vocês quiserem fazer alguma outra coisa mais detalhada, eu fico à disposição também. Tá bom? Legal. Eu acompanho bastante aqui os contadores e a equipe que lida diretamente com os nossos clientes e eles falam muito sobre essa primeira reunião, esse primeiro contato, como entregar isso para o cliente, como ser simples, né, ao falar com o cliente. Então, acho que você deu dicas, assim, super, super ricas, que já dá para a pessoa sentar ali e anotar no caderninho algumas... Todo esse checklist e tudo mais que você coloca ali, que eu acho que vai ficar muito mais claro, simples, para o cliente do contador entender a importância e, mais do que isso, ajudá-lo, de fato, a parar de quebrar. Sua missão está totalmente alinhada com o nosso propósito aqui em contato também. Então, poxa, um prazer enorme e fico mega feliz que você esteja alinhado com a gente. Tenho certeza que estamos no caminho certo. Obrigada pelo compartilhamento e tudo mais. Foi demais, assim, adorei. Então, pessoal, queria pedir vocês para curtirem o vídeo. Tenho certeza que foi super enriquecedor a participação do Bruno. Então, Bruno, queria mais uma vez te agradecer infinitamente por isso. Você comentou sobre o programa de parceria. Então, queria relembrar a quem... A vocês que estão assistindo a gente. Gente, o programa de parceria é um método que você consegue um sucesso dentro do Nibo e um apoio muito grande aí aos nossos parceiros. Então, se você quiser virar um parceiro, ainda não sabe como, ou tem alguma dúvida dentro do nosso programa de parceria, manda um e-mail para a gente, contato.nibo.com.br, que vai ser um prazer atendê-los. E o material do Bruno vai estar disponível para download, tá? Então, em breve, vocês vão ter aí o link no vídeo para poderem baixar e utilizar conforme for necessário. Quinta-feira, 5 horas da tarde. Toda quinta a gente tem um vídeo novo. Então, continue nos acompanhando aí para vocês ficarem por dentro das novidades. E é isso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Sempre bom estar com vocês. E, Bruno, mais uma vez, foi ótimo estarmos juntos. Ao longo desses quase 5 anos já de parceria, estamos juntos cada vez mais. Obrigada por tudo. Estamos juntos. É uma honra estar com vocês aí, tá? Foi uma honra receber o convite. Fiquei até lisonjeado, mas até um pouco ansioso para participar. Mas fiz fácil muita questão de participar e auxiliar os outros empresários e ao próprio Nibo, tá? Que está me ajudando muito. Que ótimo. Ficamos super felizes com isso. Obrigada pelas palavras. Obrigado a vocês aí e até mais. Até mais. Galera, beijo para vocês. Até a próxima quinta. E vamos com tudo. Valeu, beijos.